Baby, já tamo solas, nadie molesta Como me miram tu sós, na bellaqueira revienta Baby, eu te vou atingar E a la vida vai gritar mais Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pinta esse rabetão, ela já tá louca Mas já quer sentar e mim, eu nunca vou demorar Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim E pinta esse rabetão, ela já tá louca Hey, there's no we without you, ah Hey, there's no we without you, ah Eu te que me lo agato todo E sei contigo é muito melhor Así que movem ese culo pra trás Come tu esa chapa, vibra Não te me preocupe de nada Que aqui sempre há pra gastar Yeah No, 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 no tengo IVA, pide lo que tu quieras Chau y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas Y veo ron, la blanquita y la morena Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Slippin' on the taste of a poison paradise I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? Man, here's a pumpkin. Man, here's some awesome. Let's go. We'll be there. And I'll almost get out of here. 男. Man. Jack's face. We'll work it out tomorrow. I'll be there. Now I'm doing a little more, baby. Now I'm doing a lot of this, baby. I'm doing a lot of this, baby. Let's get out of here. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Amém. Amém. Amém.